Pai nosso, que estás no inferno, glorificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, prevaleça a vossa vontade, assim na terra como no céu e no inferno. O poder nosso de cada dia nos dai hoje, que não perdoemos as ofensas, nem a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair diante de ninguém, livrai-nos da covardia, dai-nos a força, é tanto.